e aqui na banca do cabo aqui não tem mundial E aí como é que tá é agora é só valida não tem eu não falei que não tem mundial não tem não tem um dia não vai fazer você tem uns achadão em cara quando tem um bichão desse ó esse daqui ele tá saindo 120 vindo a banca do passarote eu faço por cento se chegar aqui e falar que lá que veio de você tá vendo aí gente ó ó grava ele aí ó pode gravar danilo elétrico se falar que veio passar hoje do canal que viram o canal tem um descontinho aí daqui de 750 watts de potência esse daqui é 1.200 watts de potência a lâmina removível tô fazendo por 130 é mais forte eu vou falar para você eu gosto dessa cor cara não sei porquê eu acho da hora essa cor bem bonita de verdade e combina com passarote tá eu gosto dessa cor mesmo de verdade vermelho é uma cor muito bonita ó aí tem um preto também que é bom né que é o mesmo modelo né aqui é 1.200 essa é 1.200 isso chique demais a banquinha do homem ali tem muito game brinquedo meu querido valeu eu acho eu acho eu vou falar vamos junto hein o brinquedo para quem gosta de colecionar as coisas aí ó a marreta do tom brinquedo aí para decoração é bagaceira da agência é coisa que saber em o jk e o tecladinho funciona legal hein jk gente ó eu fiz um vídeo da feira do jardim milha ele apareceu ele vive de game gente ele garimpa game nas feiras e sai torando os outros no meio aí na boca das raridades aí você compra e torna no meio e aí a gente é mas você compra barato e vende cara gente vou falar um negócio para você aqui já tá o jk é o enciclopédia gente para o que que é comércio comércio é você comprar barato e vender é tipo mercado financeiro também você compra na baixa e vende na alta e vende na alta como é que se chama comércio gente independente que você vai no mercado comprar um pacote de arroz aquele valor que eles estão te vendendo é o valor que eles tem nada eles eles pagam torando no meio paga lá em baixo então gente o comércio é isso é você comprar barato e não vender cara é vender o preço acessível é beleza então ó jk game bota torando aí qual é o contato 11 9 3 4 7 3 2009 ou então segue lá no canal youtube jackson jk perigo aí sim jackson jk perigo perigo mostra aí os game aí para nós como é que como é que você chega para garimpar aí como que é um negócio de game aí né comigo não jk vai brilhar aí aqui ó vou mostrar uma coisa para vocês aqui brilha 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 e rapaziada agora para você mesmo olha essa realidade aqui ó game com laranja você vai encontrar somente no ebay lá no japão que os caras tem aqui original original no japão é porque o japão é do japão tá igual a uns caba que às vezes a gente segue o cara tá lá no japão e fica opinando na política daqui é e fazer o que com os caba desse aí você tem que fazer o que você tem que falar assim com os caras desse aqui ó vem para cá e você opina aqui é e o cara tá no japão e não vai ficar opinando lá fora rapaz vamos continuar deixa isso para lá vamos agora é o gamecube é aí ó esse aqui é uma coisa muito rara você tem que mostrar o que você sabe nada precisa do do a precisa do do mario não mas aqui ó ali é uma chave aquela chave é difícil de encontrar um cheque que nem jk um desse aqui em média aí para comprar aqui aqui já é final como que é esse esse rapazes trabalha com isso também mas aqui ainda tô no preço sensível quanto que eu tô aqui tá um e 300 e 400 né Tiago Então esse aí tá 1.5 é 1.5 é um 2.5 mas é todo desbloqueado iguais só muda a cor com picobu só muda a cor assim era sair essa série diferenciada esse aqui se eu não me aí ó esse aqui é um emulador mas aí tem que ter um videogame e já muita coisa vamos mandar para a legenda vamos mandar para 800 reais aquele negócio aqui tem algumas coisas também agora aqui parceiro você está no paraíso no paraíso do supernitinho uma coleçãozinha dessa aqui compra a minha casa a sua dos inscritos aqui ó aqui para casa aqui é tudo para quando eu acho que eu vou chutar para baixo dar um panorama nessa pancadilha caraca dinheiro demais gente é uma coisa que de game que gira muito né na economia né isso aqui tipo assim é um mercado que não cai e dá para espelhar você aí né que você vive disso é uma coisa aqui ó olha aí gente eu nunca vi aqui eu nunca vi eu tô bem não você já viu a história do nunca vi não vou me contar rapidinho para você o cara tava caçando no meio do mato aí o cachorro dela com o a cu é a com pedra aí o pé dentro no buraco quando o pé dentro no buraco ficou só um rápido perto para fora é aí ele começou a tentar puxar o pego pelo rabo começou a puxar e o pé não saia o pego não saia aí chegou o cachorro falou assim fio dedo no fiofó dele que ele sai e foi um colega dele enfia o dedo aí ele foi lá e pá no fiofó do peba aí o peba tirou a cabeça do do buraco aí falou você tá caçando ou tá com fuleirais aí o outro um olhou para o outro assim falou rapaz eu nunca vi peba falar aí o cachorro falou e nem eu sei entendeu é para mim é bom fala do fala do negócio aí fala do negócio aí ó aqui é o preto rosa edição limitada tem pouco tem pouco só aqui por aqui é pouco e na caixa de marandês dois e duzentos dois e duzentos da hora em jk você brilhou demais valeu moleque tamo junto eu nunca vi tatu falar nunca vi tatu falar fala uma coisa para os caras quando eles quiser qualquer coisa vai de poder bem aqui ó olha vem na feira do rolo e chama os caras aqui 11 9 5 9 4 5 6 4 8 4 chama aí do vento aí é isso tamo junto é nóis bota para atorar no meio feirinha tá top aí galera ó na feira de São Bernardo beleza chique aí ó muito legal viu gente muito legal mesmo de verdade muito legal game brinquedo para quem coleciona aí ó o chapa tá ali ó vou passar já 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 lá no japa já beleza opa beleza botar para o lado do vento aí gente vamos arrochar de verdade nós temos na saída 12 aqui aqui da Anchieta encontrei aqui o Retro Sonic ó a camiseta do ano o Edson e aí é ó lá YouTube chama o homem aí ó segue lá quem gosta de videogame brinquedo também brinquedo também tudo geral do senhor você bota é torando a bagaceira toda nós bota é para lascar a bagaceira toda isso aí é isso aí ó e segue o homem aí ó bravo tamo junto é nóis olha só essa furadeirinha de bancada aqui que encontrei na filha gente quanto é o preço aqui patrão da furadeira 400 rapaz o preço bom né tem uma zeradinha show de bola e a bike zona e essa é aquela para andar mesmo né e essa é a velocista é de velocista mesmo de da hora valeu meu patrão boas vendas aí ó tem marteletinho marteletinha ele é para consertar é para peça tirar algumas coisinhas né não é só o induzido o induzida tô vendo assim aí eu vendo por aqui ó 250 250 do jeito que tá aí você tá todo domingo aí né é barato valeu hein falou e aqui até manga os cara tá trazendo para vender agora os manga bonita menino quanto que a manga batão 10 reais para comer com sal é bom demais né qual a bacia tem mais aí é tudo uma coisa só rapaz é manga demais e a melancia tá quando é doce a manga a manga é doce é bem doce bota isso aí para mim ver se você troca eu vou levar uma manguinha aqui para comer com sal é bom demais e manda com sal já comeu manga com sal eu não brinca não rapaz você vende manga e não gosta de manga ou você enjoou da manga de manga ó aqui ó eu não lembro não 10 contas bota um chorinho aí uma manguinha de chorinho bota aí 17 manga 10 contas com o meu nem solar time cara de chorinho churis churis dora é aqui caramba os cara é ruim de negócio sabe maneira valeu ainda saindo dando com peso na manga melancia a parra o churrasquinho para lá é coisa que só abelha me mandar para cá para nós ver aqui produto de pescar tem muita coisa para quem gosta de pescar rapaz é vara para mais de metro e é quantas varas e essa aqui ela em curta é a telescópica 200 e para tilapia aquela pesquinha na batida batida é bom a telinha você tem 150 150 é varinha 150 da marulha legal em telescópio patilápia essa é boa hein chique valeu patrão vamos ver por aqui perinha tá fomegando na feira de São Bernardo o caba tá botando torano eu vou ver se eu acho um negócio aí que e de amarrar aquele zima meu de neutinho fazer umas pés com a magnética jogar o zima aqui nesse rio aí ver se traz algum algum achado olha só gente meu Deus mas como é que muda as coisas será que sai se você pegar alguma coisa aqui gente ou o cara perde o ímã se jogar aqui e olha só ali parece que é um bolo de serra ó fazendo jogar um ímã aqui trazer uma bigorna o meu Deus bom vamos andar mais o botar torano ali a parte de bike ó tem pouca gente hoje hein nas bairro tem um barzinho aqui ó oxi que é isso que é isso aqui eita meu Deus do céu olha e o outro correndo atrás do 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 rabo dele não para coitado bichinho valeu é gente perinha de São Bernardo tá fomegando tá muito legal viu gente olha aí a bicicleta é coisa que só bebe Vitor vem a cá meu rei como é que tá você meu filho o cara que mais brilha nessa feira de domingo é você cara você brilha brilha aí meu filho e aqui do meu lado tem meu médico aqui ó aí o doutor Roger doutor Roger ele tá examinando o paciente aí ele vai falar com você mas é exame do que ele faz? é exame de fésis e próstata ele mexe com tudo passou o mês de novembro aí ó exatamente tem que você já tem mais de 40 anos? tem menos tem quantos anos? 39 anos tô fazendo hoje então você tem que isso pra mim é uma alegria o ano que vem você já tem que ir sério? é no 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 NSS fazer a apresentação tem no urologista ah urologista ah tá fazer exame que faz exame de próstata não mais dói cara isso aí é uma coisa séria tá galera tem que fazer porque o que mais mata homem no mundo é a próstata é o câncer da próstata não o que mais dói sabe o que mais dói sabe o que mas sabe o que ele entende peraí peraí eu não tô brincando mas o que mais dói sabe o que peraí o paciente não entende não ele entende é o exame de próstata com toque com toque não é o PSA feito pelo sangue nem o PSA positivo tem que fazer o exame tem que ser no toque é ó ó não é o PSA olha o que mais dói o que mais dói nesse exame é o toque é o toque na boca não escute deixa eu falar mas você tem que fazer com toque mas ó viu o que mais dói é o dedo na boca do caneco mas deixa eu falar sério mesmo calma sai pra lá ei falando sério mesmo agora sem brincadeira tem que fazer tá é preventiva tem que passar é tem que fazer que é o que mais mata a gente tá brincando aqui mas tem um médico tem um médico pra isso aí tem um dedo que dá 3 metros de comprimento não cara passa vaselina cara não mas dói mesmo assim dói que o meu deixa eu falar com o meu ó meu viu escuta bem é é pra cumprimentar aqui a sua agenda e aí como é que vai ficar aquele pique famoso qual que é o pique você lembra eu lhe dei pra você domingo você lembra lembro de novo qual que é é o telefone da menina não o telefone é o meu telefone é 9 64 60 26 25 11 né o ddd esse é o pix não isso aí é meu telefone então mas tem que dar o pix ah é não o pix eu não te dei qual é o pix manda de novo manda o pix pro homem aí gente peraí deixa eu ver aqui pix da sua filha eu lembro que é uma menina exatamente então vamos ver aqui peraí eu que dei domingo eu passei pra você domingo vê aí que você brilha demais não aqui meu filho só tem eu pra brilhar o resto é só o resto é propaganda olha a pancadilha aí galera vamos lá peraí quanto ele acha o pix qual que é o cpf o cpf é 489 298 398 51 confere câmbio manda pix pro homem aí e arrocha aí tem que mandar porque eu tô pobre cara eu quero esse natal brilhar né meu tamo junto é nóis olha o doutor aí ó isso aqui é legal hein gente tem que tirar chapéu pra esses profissionais aí conserta troca pulseira troca bateria troca pino bateria máquina da hora valeu hein boas vendas aí né legal viu gente a feirinha tá tá sonegando pode vir na hora viu uma rocha aí olha lá ó tá vendendo os carrinhos vendendo ali tem coisa de natal tem até um azulão um azulão Paraná cantando aqui ó olha azulão Paraná hein ó é seu e tá aqui dentro da caixinha azulão Paraná esse é o Paraná é da hora hein valeu alô alô pessoal um carro de ferência chegou com os melhores sorvete da região com sorvete estremotos sorvete estremotos sorvete estremotos sorvete estremotos pessoal uma tentação de sorvete aqui aqui é o gordão das capas galera ó olha o homem aí ó o gordão das capas o homem tem coisa viu menino olha aí gordão e aí como é que tá aí botando torando não tô botando nada não que é o torno 200 reais de cor corino tá vendo tem de todo carro só procurar o gordão aí valeu tamo junto quanto que assistiu aqui patrão setenta reais para você hoje sei que era ser cinquenta para mim pô você quer me entourar no meio mesmo né hein ai 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 o cara viu que era eu aí quis aumentar o negócio aí que legal tem ferramenta ali ó muito legal e gente tem até um airfryer aqui é quanto essa airfryer cento e trinta legal ferramenta ó Vera Verão tá por aqui será que o Vera Verão tá aí hoje o Jacinto o homem do sapato preto tá Jacinto homem do sapato preto terapeuta do povo olha só o homem o homem brilhando aqui menino ó tem pomada tem um monte de coisa e uma pergunta que não quer calar o Vera Verão tá aí ou não tá o presidente da feira do rosto tá tá ouvir ele opa eu tô aqui meu rei olha só eu não posso faltar no dia da feira né eu só falto quando eu vou para os Estados Unidos administrar é parte de lá a feira né quando vem e agora eu tô montando uma feira lá também eu tenho que tá lá porque eu sou o cara forte chupando tá chupando gelinho aí sim e hoje eu tô aí ó que eu trouxe aí hoje você já vendeu os rádio tudo já foi tudo já foi tudo gente então tá com a calota de caminhão essa que era de Fusca mais antiga que legal micro-ondas tem umas ferramentinha aqui ó a bicicleta que eu trouxe aí quanto essa aí 500 reais é de alumínio tudo shimano quentão quentão olha o quintão dela como que é tem uma regulagem né legal Vera brilhou demais viu valeu terapeuta Jacinto valeu meu querido brilhou tá tudo demais aqui viu vamos junto aí tudo de bom mais uma vez eu sou Jacinto o nome do sapato preto terapeuta Dupont olha o sapato é isso aí ó Jacinto o nome do sapato preto o terapeuta Dupont olha eu tenho pomada chinês aqui aí é nóis valeu Vera valeu Vera tamo junto mandar um pouquinho da hora gente banca balemão aí ó negócio de faca canivete óculos relógio vai pegar aquele dinheiro que está devendo para ele o Vera é Oxi desde quando era verão brincadeira você em Vera será que é é a parte da direção da feira aí valeu Vera vou andar por aqui gente gente o japa tá por aí também hoje quando ela acabou tá redondo esse o Japinha tá ali para nós matar saudade do japa a parte de gay Melia é muito legal a gente ali é só gay né e o pai e aí moleque a uma aí ó cadê tá fazendo ainda garimpo de celular de bateria das coisas lá ou não faz o fonte parado não sei o pai depois da plantar com isso aqui ó eu faço isso os cabelinhos carros tem até um pezinho aí para gravação legal moleque os inscritos estão lá pode pessoal direto me liga até hoje sério para pegar celular ó isso aqui é tipo um carregador isso aí é power bank né para você guardar uma energia a mais aí chega um lugar para você carregar e carregar a câmera legal valeu molecote e o Japinha o japa tá por aqui ó boa feira aí olha o japa aí ó e aí já você tá por aí não tá não não quer ter de plantão e aí já porque que você trouxe aí novidade vara de pesca e aqui que a pesca é seu de fabrica ai que legal meu já para que faz isso aí gente ó um monte de vara papel você gosta de pescar já é sério levar você gosta de né ó o japa o japa já lançou um adesivo aí eu vou te dar um também viu você colar lá deixa eu botar essa essas manga aí que eu acabei de comprar essas manga aí já para o japa tem ó esmeril lixadeira quanto é o esmerilzinho desse já 250 250 esse é bom hein bem feitinha bem reformado para fazer a você que tá fazendo isso aqui olha que legal de motor de tanquinho tem muita coisinha aí na banca do japa a gente muita coisa legal o esmeril você voltou com tudo agora já trazendo bastante coisa aí ó o japa botou torando então esse é o japa da feira do rolo uma figura em luz aqui também ele não é de falar muito mas brilha demais aqui no canal né já valeu tamo junto já a pêra boa